Quando Deus faz alguma coisa na sua vida, Ele nunca faz nada pela metade, né? E quando Ele te traz alguma coisa na vida, Ele te traz pra ser permanente, né? Nem não é pra ser uma coisa provisória, assim eu possa dizer. Então, eu vim aqui pra contar pra vocês que o meu exame do PET scan não deu nada. Eu continuo zerada conforme o meu último exame. Vai fazer um ano que eu recebi esse milagre de Deus na minha vida. Graças a oração de vocês, de todas as religiões, porque eu respeito todas as religiões, né? Eu acredito muito em Deus e eu creio que Deus tem sempre alguma coisa pra gente, né? E o que Ele fez e o que Ele faz, Ele faz por completo. E o exame do Sérgio, que é um exame importantíssimo, que é um exame mais clínico, assim, né? Mais toque, né? Foi perfeito também. Então, gente, nada. Eu continuo exatamente com aquilo que Deus prometeu pra mim. Eu tô aqui pra agradecer a todas as orações de vocês, né? Eu vou completar um ano de remissão. E isso é muito... É muito gratificante, é muito importante pra mim, sabe? Porque toda vez que a gente vai fazer o exame é um momento muito difícil. E eu agradeço, de verdade, a todos vocês. Agradeço a todas as pessoas que torcem por mim. Agradecer a toda a minha equipe médica, né? Que é maravilhosa. Ao meu médico, que ontem eu liguei pra ele. E ele ainda nem sabia o resultado do exame, né? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, foi a melhor notícia que você deu pro seu médico. Ele é um médico, um anjo de Deus na terra, assim. Então, eu realmente tô em remissão. E tá cada vez, assim, melhor, sabe? Tô ouvindo aqui uma música falando que Deus cuida de mim, né? Realmente Deus cuida de mim mesmo. Todo lugar que eu vou, tudo aquilo que eu faço, é tudo ele, né? Eu não conseguiria fazer isso sozinha, sem uma medicina boa e sem a minha fé. Porque 80% é aqui, ó, na sua cabeça. Aquilo que você pensa, aquilo que você aguarda, né? É a fé, é a fé que você tem na vida. Ou são os propósitos que você tem pra realizar ainda. E eu tenho muitos ainda. Eu agradeço. Eu falei pra vocês que eu ia vir aqui, contar pra vocês. E, ó, eu tô joia. Eu tô muito bem. Não tenho nada. Eu vim agradecer a Deus, mais uma vez, por tudo que ele faz por mim. E a todos vocês, tá? Só entrei aqui pra dar esse recadinho pra vocês. Gratidão. Por me acompanharem. Por sofrerem comigo. Por chorarem comigo. Por sorrirem comigo. Obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.